Você sonhou com folha branca? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com folha. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Eu sonhei com uma folha em branco escrita e a folha descia sobre minhas mãos. O que significa? Bom, fluência positiva, convergência positiva, empoderamento para tomar decisões positivas, porque a folha vem em suas mãos. Mas essa folha também traz ali o segredo do sucesso. Ela é na cor branca. Então, você não há o que temer se você, ao tomar as decisões, se pautar por preceitos de pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. Porque o branco da folha vista no seu sonho pode bem ser linkado ao Cordeiro, ao Mestre Jesus Cristo. Bom, a descida da folha sobre as suas mãos indica que está se abrindo oportunidades para você. Você está disposto também a receber essas oportunidades e você tem possibilidade de crescimento. Esse sonho pode refletir também um desejo por maior expressão, maior criatividade. Assim como a sensação de empoderamento aí que você passa a ter a partir de um ciclo que se começa, que se inicia na sua vida. Agora, o sonho com a folha branca também pode ser linkado à oportunidade ou potencial, à expressão criativa, a novo começo ou renovação, novo ciclo, a responsabilidades ou compromisso. Seja lá, ao que você for linkar o seu sonho, ele já traz a resposta do sucesso ali. Paute-se por preceitos cristãos e você vai avançar sempre mais e mais muito positivamente. Porque o branco pode simbolizar um novo começo, o sonho pode estar refletindo ali, o desejo de renovação em alguns aspectos da sua vida, mas se a folha veio e desceu até as suas mãos, então as bênçãos estão chegando. Os seus pedidos serão atendidos. Quem sonha com a mensagem deve ficar muito atento porque, em alguns dias, aquilo que ela não conseguiu ler ou entender no sonho, virá para o entendimento dela através de um vídeo que ela assiste, através de algo que ela ouve, através da boca de uma outra pessoa, mas a pessoa nunca fica sem informação. Então, faça bom proveito das informações e aproveite para tomar decisões que venham de encontro àquilo que é do agrado do Todo-Poderoso. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente o amor cristão, e não o Todo-Poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Se você for linkar o seu sonho à oportunidade e potencial, então aquela folha branca indica que você está diante de uma nova fase, de uma nova oportunidade, onde você pode criar algo e expressar aí, se expressar a seu gosto e tomar decisões impactantes. Se você linkar o seu sonho à expressão criativa, essa folha em branco representa uma tela em branco, pronta para ser preenchida. Mas, no caso, você falou que a folha já tinha escrita, então você terá que, ali, saber compartilhar decisões também, porque já tinha um texto na folha. Então, você precisa saber dividir. É preciso saber fazer uma boa gestão de pessoas e entender que todos têm poder, para mais ou para menos. No entorno, todos os humanos são poderosos e um depende do outro. Se você linkar o seu sonho à expressão criativa, pode ser um momento propício para você explorar novas habilidades artísticas, criativas e também na área da comunicação. Agora, saber viver em sociedade também é um segredo do sucesso, porque, quando você compartilha, você está aí de acordo com preceitos cristãos. Quando você entende que a opinião dos outros precisa ser ouvida e respeitada. Então, pode ser que o seu sonho esteja falando também aí de compartilhamento positivo para o seu crescimento. Provavelmente, você está recebendo oportunidades e empoderamento, mas precisa levar em consideração ali determinações que já estão pré-estabelecidas, porque a folha já tinha um texto. Bom, se você for linkar o seu sonho ao novo começo e renovação, então, você está deixando para trás uma parte aí, mas está começando algo novo e fresco e bem positivo na sua vida. Se você for linkar o seu sonho à responsabilidade ou compromisso, então, a folha representa responsabilidade ali, relações ali com o maior senso de dever e de obrigação. Uma necessidade de lidar com algo bastante importante. Se você linkar o seu sonho à comunicação clara, então, pode ser um sinal para abordar situações aí de uma forma prática. Decisões aí que tornam você uma pessoa bem quista, bem vista, bem amada. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.